Bom, nesse computador aqui que eu acabei de desmontar Ele está todo partido Vou mostrar aqui Ele quebrou aqui E a parte de dentro, eu vou ligar o flash Esse computador aqui está todo quebrado Ele quebrou essa parte de metal que eu vou ter que raspar e fazer uma solda Vou fazer uma solda com estanho mesmo Vou ter que desparafusar e colocar aqui, ó, três parafusos Mas eu vou atravessar um só E os outros dois eu vou ter que botar com massa plástica Aqui na lateral, eu tenho essa porquinha aqui Se eu apertar, eu deixo isso aqui mais duro Conforme eu aperto esse cara aqui Ele estava bem duro, né? Então eu vou ter que deixar ele mais mole Senão eu vou ter problema aí na hora de abrir e fechar a tela, né? Bom, então esse serviço aqui Eu vou ter que estar fazendo Comprando massa plástica Um joguinho de parafuso E fazendo um reparo aí Bom, eu coloquei a massa plástica Eu vou ter que deixar ela endurecer bem Eu não deixei o parafuso ir até embaixo Tá? Deixei o parafuso até tampar Até tampar aquela pecinha, né? Que é tipo uma garrinha, né? Uma porquinha Então eu não deixei ele ultrapassar Por isso que eu coloquei as arruelinhas aí, ó Pra dar a medida certinho Pra que o parafuso não ultrapasse Tá? Mas as arruelinhas fiquem presas A ideia é deixar as arruelas presas, né? As arruelinhas presas Vamos esperar endurecer aqui, tá? E... Bom Aqui Aqui vai um outro parafuso, né? Um terceiro parafuso aqui, ó Só que aí eu vou furar Atravessando a massa Tá? Quando a massa estiver dura Eu vou atravessar a massa E atravessar a capinha aqui do... Essa capinha aqui de plástico E aí eu vou prender Ela inteiriça, tá? Com o parafuso aí Para poder... Para poder fixar melhor Então essa parte aqui estava solta Esse negócio aqui quebrou Tá? Aí eu liguei esse ferro aqui Juntamente com a massa plástica Não sei se dá para ver aqui por baixo Talvez depois eu coloque mais um pouquinho Para dar um reforço Ficar mais uniforme e tal, né? E... Estou aí consertando a dobradiça aí que quebrou, né? A outra está inteira Mas essa aqui quebrou Uma outra coisa que eu fiz aqui, ó Aqui do lado aqui tem um parafusinho, tá vendo? Conforme você mexe nesse parafuso A dobradiça fica mais mole Ou fica mais dura, né? Então eu deixei um pouquinho mole Bom, aí aqui como pode ver, ó Já aprendi, né? Ele já está fazendo o movimento aqui, ó Abrindo e fechando, né? Mas aqui nesse ponto Eu vou ter que furar Para atravessar do outro lado Tá? Talvez eu feche Eu furei esses dois furos aqui, talvez Para sair do outro lado aqui Tá? Vai ficar aqui o furinho Não tem jeito Dois parafusinhos aqui Para poder... A abertura, né? A abertura aqui ficar segura, tá vendo? Já está segura Mas precisa dar mais um reforço aí Bom, agora eu vou fazer um furo aqui com a furadeira Para transpassar o... O parafuso, ó Lembrando que eu estou usando uma cadeira, né? E aí eu... A tela está aqui dobrada E essa parte está aqui Então eu vou fazer um furo aqui Não vai dar para mostrar Eu furando Mas vai ser bem aqui, ó Bom, aí eu fiz o furo Como podem ver, ó O furo já passou do outro lado, tá vendo? E eu aviso para o cliente É que pelo menos um Tem que atravessar a carcaça Tá? Por quê? Porque senão corre o risco de quebrar de novo E pode até quebrar o display Né? Então Olhando do outro lado Então olhando do outro lado, ó Tá vendo? Fica o furo aqui mesmo, tá? Vai ficar um... Um parafusinho aqui Não tem jeito Tá? Aí eu vou colocar o parafuso E já já vou mostrar o resultado Estou mostrando, ó Onde fica o parafuso Tá vendo? Ele fica aqui Aí do outro lado, ó Ele vai sair aqui, né? Não sei se ele é pequeno Tá? Vou estar verificando Porque agora vai vir essa capa aqui, ó Deixa eu ver se dá para mostrar É... E essa capa Não sei se vai dar para mostrar aqui, ó E essa capa, ó Vai bem no parafuso lá, ó Não sei se vai dar para enxergar Tá vendo, ó Só que aqui também eu tenho um problema, né? Porque aqui Deixa eu voltar Aqui também, ó Quebrou, né? Então eu vou ver aqui Se eu vou ter que botar um parafuso maior e tal Vou dar uma verificada Bom, o negócio é o seguinte Eu esquentei aqui um pouquinho Com um soprador térmico E aí com a ferramentinha aqui Eu empurrei para entrar mais para dentro Porque senão fica o pino para fora aqui Não dá, tá? Teve que ficar assim desse jeito Não teve jeito Mas como está para baixo É melhor, né? Do que ficar um negócio muito feio em cima Então agora eu vou fazer o seguinte, ó Bom, aí ficou desse jeito agora, ó Abrindo aqui, ó Ficou um parafusinho aqui Tá vendo? Mas ele não impede o fechamento Tá vendo? Ele fecha normal E aqui, ó Ficou assim, ó Certo? Bom, é isso aí, pessoal Agora eu vou Tá fechando a máquina, tá? E a dobradiça tá consertada, né? Agora a dobradiça tá consertada, tá? Só vou Fechar a máquina Mas você vê que ficou um Coisinho aqui, né? Vou colocar o teclado Dar uma limpada na máquina Que ela tá bem suja aí Tá? E é isso aí Valeu Espero que tenham gostado Eu faço o reparo dessa maneira Melhor do que trocar toda a carcaça Né? Espero que tenham gostado aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E até uma próxima Se inscreve no canal